Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal, o Osmar Cola aqui. E hoje eu vou começar um vídeo um pouco diferente, exatamente porque eu vou falar sobre esse aplicativo bem bacana aqui, um aplicativo top. Esse aplicativo aqui que vai colocar legenda em todos os vídeos que você faz. Então eu vou estar disponibilizando exatamente esse aplicativo aqui, que é muito bom, o sistema Android. A gente sabe que o iPhone tem um aplicativo que faz legenda. Mas no sistema Android está bem difícil de encontrar um aplicativo que faz essa função. Então eu vou estar disponibilizando para vocês esse aplicativo muito bom, muito legal. E que está aí, vai legendando tudo que você vai falando, ele já vai legendando. Então você pode estar utilizando para todas as suas redes sociais, Instagram, Facebook e tudo mais. Então pessoal, deixa eu mostrar para vocês como vai fazer para vocês instalar esse APK. É um APK que eu vou estar disponibilizando aí no download, aqui na descrição do vídeo. Ou quem quiser também pode estar solicitando esse link aí diretamente no meu Instagram. Só me seguir, tem que estar me seguindo, hein? Só me seguir e me chamar lá. Chegou a abrir aqui, então, os meus arquivos aqui. Quando você baixar lá, vai lá na pasta os seus arquivos, tá? Então você vai ter que vir no celular aqui, ou escreve aí arquivos. Arquivos, meus arquivos. Aqui em meus arquivos, você pode ver que está ali em cima, em meus arquivos recentes. Ou aqui em arquivos de instalação APK. Pode ver que está ali um arquivo documento. Ele vai aparecer aí, então. Então, depois que apareceu aí, o que você vai fazer? Você vai clicar nele. Ele vai abrir aqui, ó. Meus arquivos. Por questões de segurança, você vai ter que autorizar. Porque é um arquivo que não é da Play Store, nada, né? Um arquivo que não tem um arquivo, não é muito seguro. Segundo o celular vai interpretar. Mas você pode instalar de boa. Então, você vai ter que vir lá em instalar arquivos desconhecidos. E vem aqui, vai clicar em configurações. Vai permitir, aqui, ó. Desta fonte, vai permitir que instale. Vai voltar. Aí vai aparecer já a opção de instalar. Clica em instalar. Acompanha aqui a instalação. Só aguardar um pouquinho aqui, né? Instalar, então. É bem simples e fácil, pessoal. Olha só. Então, aqui, ó. App instalado. Clica em abrir para conferir. E está aí, ó. Então, se você quiser gravar um vídeo da tua câmera, você vai clicar aqui em câmera. E se você quiser pegar um vídeo ali da tua galeria, do teu celular, você vai selecionar vídeos. Vai clicar aqui em selecionar vídeos. Vai liberar aqui. Vai clicar aqui num vídeo que tu tem interesse. Aqui, ó. Por exemplo. Se você clicar aqui, ó. Já vai aparecer o vídeo aí, ó. Que é o vídeo que eu gravei. Observe aqui. Sempre em olhar que está em português Brasil. Você pode apertar o play para conferir aqui o vídeo. Olá, pessoal. Tudo bem? Beleza. Ou dá um next. Para ele daí fazer aqui a análise e colocar a edição em vídeo. Beleza, pessoal? Então, segue o vídeo aí. Assista o vídeo e baixe ali na descrição. Então, fica a dica aí. Vai na descrição do vídeo. Vai estar o link lá. Qualquer coisa, me chame no Instagram. Pode me chamar ali no Instagram. Me siga lá. Me chame lá. Posso estar te mandando o teu link para você baixar diretamente lá. Fica muito mais fácil. Mas também você pode estar entrando aí, descendo um pouco mais, indo ali na descrição do vídeo e baixar aí esse aplicativo que vai ser muito legal para você. Então, ficou aí. Uma dica bem legal. Um vídeo um pouco diferente hoje também. Então, né? Então, eu espero que você goste desse vídeo. E se gostou, já deixa seu like aí. Já se inscreve no canal porque sempre vai ter novidades. Novidades como essa. Onde você pode entrar aí e encontrar vídeos sobre redes sociais, tecnologia e aplicativos e muito mais. Então, espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal e utilize esse aplicativo aí que, ó, top. Muito bom. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo, então. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.